Agora, deixa eu te falar um bagulho, agora é a parte que eu vou... Agora... Agora acabou, daqui a pouco. Agora os fãs da Taylor Swift vão ficar putas. Você volta lá atrás, quando a mãe dela já tinha proibido ela de vir pro Brasil, tá ligado essa história? Tem muito americano que olha pra gente como selvagem. Sim, sim. Eu vou ser ousado e dizer aqui algo que ninguém disse. Ó, supostamente. Não, não é supostamente o caralho. Quando a Taylor Swift me processar. Eu vou dizer. Você envia a carta escrita na fonte. Se essa fã tivesse morrido em Paris, a atitude dela ia ser diferente. Ah, ia. Você vai me desculpar, mas não tô falando da Taylor Swift, eu tô falando de americanos. Eu tô falando desse povo branco que olha pra nós, marrons latinos, como pessoas diferentes. Ela não se manifestou porque ela não liga. Essa é a grande realidade. Tivesse acontecido isso na Suécia, a atitude ia ser diferente. Você vai me desculpar, mas eu acredito nisso. Até porque vale lembrar que rolou a fatalidade em um show e no outro dia ter show de novo e ela avisou bem tarde e aí rolou aquele arrastão bizarro que matou, acho que foi um humano, né? Não sei com quantas facadas lá também. Isso. Isso mostra até a imprudência dela de tipo, mano, se eu já tô mal e não vou fazer o show, eu vou avisar cedo pra galera não ficar esperando no sol, não ser roubado, não ter nenhum tipo de problema a mais. Mano, teve gente que, por exemplo, ia levar cinco horas pra chegar porque tava vindo de outro estado e que tava pegando ônibus às dez da manhã e que poderia saber que não ia ter show às dez da manhã. Ela poderia ter sabido disso desde a noite anterior, desde a manhã seguinte. mas deixaram pra cancelar o show no fim da tarde do dia seguinte, onde o engenhão já tava lotado de gente, foi uma coleção de meninas chorando porque ela não vinha mais e aí aconteceu o arrastão na saída do estádio onde um fã ainda foi morto. E aí se tivesse cancelado esse show às dez da manhã, esse fã estaria vivo, tá bom? Tá bom? Aí já não é T4F não. Aí já é a equipe da Taylor Swift mesmo, que ramelou, mas de um jeito que, olha, vou te contar um bagulho. Aí teve entrevista lá da mãe falando, eu é que não volto aqui, mano. Eu é que não volto aqui segunda-feira, porque daí trocaram o show pra segunda. Sim. Aí o show rolou, foi um sucesso. Eu tenho, conheço um monte de gente que é fã da Taylor Swift, que tava lá, eu vi os stories e tal. A galera se divertiu. E nenhum dos ataques que a gente faz aqui é pra tentar ofender nenhum fã de Taylor Swift. O primeiro show dela foi em São Paulo, não foi? Acho que teve um em São Paulo e depois no Rio? Acho que no Rio, ela tá em São Paulo agora. Ah, agora que é assim em São Paulo. Será que ela vai trazer a Zika também? Não, não, a gente já tá fudido aqui, mano. Todo mundo na boa, São Paulo já é uma bosta. Mas o fã que morreu não foi por causa do arrastão, não. Não? Não, ele morreu de madrugada em Copacabana, na verdade. Bom, efeito borboleta. Pô, eu tinha... Não tiveram que cancelar o show a 6, algo diferente ia acontecer na vida dessa pessoa. Não, não teve o bagulho lá do Burger King lá? Que a galera foi até pra dentro do Burger King e tudo. Mano, eu sei que muita gente foi roubada por causa do cancelamento do show a 6 da tarde. Foi desnecessário, foi desrespeitoso e foi uma atitude de quem olha... Honestamente, mano. A gente tem que se valorizar, mano. Tem que ser orgulho de ser latino, mano. A gente é foda, tá ligado? Nós temos o sangue mais quente do mundo. A gente é artista pra caralho. A gente é criativo pra caralho. A gente é maravilhoso, mano. A gente é lindo, tá ligado? A gente não pode ficar olhando pra essas pessoas e aguentando esse desrespeito com cabeça baixa, não, mano. É verdade que essas pessoas de lá de cima olham pra gente aqui de baixo com superioridade. Tem que se valorizar. A gente é foda, mano. Aí teve aqueles babacas lá comparando, falando que o Rock in Rio, sabe? Fazendo aquele post lá falando que os outros shows não morria ninguém. A geração que tá fraca. Ah, não. Aí é foda também, irmão. Aí você... Crise climática não era a mesma 20 anos atrás, tá ligado? E morreu, gente, nos outros Rock in Rio e tudo mais. Ele morreu, sempre teve esse tipo de fatalidade, tá ligado? Teve até o Travis Scott, que óbvio que é totalmente diferente ali, porque ele incentivou o público a vir pra frente. As pessoas atropelando uma outra, mas ele foi processado pelas famílias ali, entre outras coisas, né? Os fãs não perdoaram como estão perdoando agora, né? Não tem por que ficar passando a mão na cabeça dela, gente. Pelo amor de Deus. Isso não diz nada sobre o quanto a música dela é boa, o quanto a obra dela é da hora. Mas, porra, mano, você não pode ficar colocando num pedestal e achar que não teve uma série de vacilos. Foi uma série de vacilos. Não, e os fãs... Ah, quem conhece a Taylor Swift sabe que agora ela está chorando. Ô, mano, você nem sabe. Ah, para com essa porra. Porra. Aí, a Taylor Swift não entrou em contato com a família, mas eram centenas de mensagens. Tenho certeza que ela está entrando em contato agora. Pra que você é assim? O que te levou a ser essa figura submissa, esse capacho, sabe? Se valoriza, tá ligado? Cobre quem merece ser cobrado, mano. A menina ramelou, sim. O nome da Ana não saiu da boca dela até agora. Pelo amor de Deus. Uma fã morreu dentro do seu show, mano. Vá te tomar no seu cu, mano. E virou lei, né? Se não me engano, ou está sendo votada lá uma pele pra... Foi uma proposta de fãs. Aí o Dino, como ministro da Justiça, já baixou lá uma portaria imediatamente e falou Acabou, hein? Evento grande, tem que ter água. Isso aí é bizarro, né, mano? Os caras... Agora, né? Mas então, o Dino falou isso, acho que no dia seguinte, né? A menina morreu de noite e no dia... Que dia que foi? Sexta, sábado? Sexta, acho. E no dia seguinte a Erika Hilton já estava falando já sobre isso. O Dino também já. Mas, de tarde, teve uma... Acho que foi uma menina que já estava lá entrando já no estádio. E ela falou que ela até entrou com água, mas os seguranças lá dentro estavam tirando a água dela. Não é possível. Olha como é o capitalismo tardio. Como pode ter gente que aplaude um sistema como esse? Onde ontem morreu uma menina aqui dentro e hoje tem segurança tirando garrafa d'água da mão de gente, mano. Vai lucrar 10 pontos cada garrafinha, mano. Pelo amor de Deus, sabe? Vai tomar no cu todos vocês, mano. É foda. Que ódio, mano. Foda que as pessoas ainda pagam caro, né, mano? Pra ir no show desse aí, tipo, uns mil e poucos reais. Passar perrengue desse jeito, mano. Pra passar um perrengue e ficar fritando no forno lá. Que horror, parça. É louco. Mas aí, parece que é uma tendência, né? Porque começou com esses festivais, tipo Lollapalooza, Rock in Rio. Você paga muita grana pra ter um serviço de merda, né? De merda, de merda. Vai ficar em cima da lama. Se chover, choveu. Foda-se você, tá ligado? O som não é bom, você fica de longe e nem vê palco, nem vê nada. Vou te falar uma coisa sobre a cidade do Rock lá, que tem uma infraestrutura de banheiros e de torneiras invejável. Isso é fato, tá? Os banheiros do Rock in Rio, pro público normal, parece um banheiro VIP. Beleza. Agora, estavam reclamando da superlotação do The Town, estavam reclamando de infraestrutura de Lollapalooza. Isso é fato, né? Também, o Rock in Rio é outra parada, né? Você tem que ir lá pra puta que pariu, no caralho, longe demais, lá pra lá da Barra. Tá, beleza. Mas a partir do momento que você tá lá, eu, pelo menos em questão de infraestrutura, tenho que passar esse plano. O Rock in Rio nunca vi ser um bagulho tão bizarro, não. E um engenheiro que vai nesse show da Telesoft antes olhar e entender toda a estrutura pra poder meio que tá aprovado o teu show, tá ligado? Eu acho, honestamente, que o bagulho é, tipo, tentar puxar a corda do lucro até ela estourar. E agora ela estourou, tá ligado? Até onde dá pra ir, vai. Enquanto não morrer gente, vamos extrair dinheiro, mano. Vamos extrair dinheiro, tá ligado? Essa é a lógica do bagulho. Aí, eu vi gente comparando, por exemplo, com o show da Beyoncé na gringa, onde tem bebedouro pra todo canto. E mesmo sendo num estádio, você tem cadeira numerada pra todo mundo. Aqui no Brasil, acho que teve, inclusive no mesmo estádio, o show do Hairstyles, acho que tinha cadeira numerada também. E, velho, tudo bem que pra um show de rock isso possa não fazer muito sentido, de repente pra um show de rap, imagina você ir numa cadeira numerada no Kendrick, mano. Kendrick tava tendo uns bate-cabeça, sabe? Vai voar cadeira, tudo bem. É, não, justo, talvez voe cadeira, mas eu acho que é mais pela questão de cada pessoa ter o teu lugar ali, não precisa ficar sentado, entendeu? Sim, sim. Mas, tipo assim, sem a cadeira, vai ficar cinco pessoas no lugar de uma só. Ah, vai juntar mais, né? Vai virar transporte público. É que para um show da Taylor Swift, do RBD e do Hairstyles, onde não vai rolar essa, esse amassa, amassa, quebra, bate-cabeça, mosh pit, roda da morte, tá ligado? Os caras abre, 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 e blurgle, wall of death, tá ligado? Mano, onde dá pra ter, tá ligado? Só que pra isso eles tem que ganhar um pouquinho menos de dinheiro, né? Aí não rola, né? Aí não rola. a pessoa poderia chegar, não precisa ficar 12 horas na fila tomando insolação pra pegar um lugar legal você comprou o ingresso do assento J28, vai lá, antes do show entra e acabou, mano eu peguei uma vez um show do Queens of the Stone Age numa casa quando eu tava nos Estados Unidos lá tinha uma pista muito pequena assim, que cabia, sei lá 400, 500 pessoas e aí já todo o resto do show, cadeiras numeradas se você quiser levantar demorou, você pode ir ali pra curtir mas não tem essa de querer chegar 12 horas antes pra pegar o lugar, não mano, seu lugar tá marcado já tá marcado, né, evita muito tipo de confusão é, pois é e a T4F não, pelo menos pagar o transporte do corpo é bizarro porque imagina o tanto de dinheiro que esses caras não lucraram não deve ser nada pra eles, tá ligado eu ia falar, não, essa parte aí a gente pelo menos vai cuidar, já que foi dentro do nosso local tudo aconteceu aqui pra eles pagarem uma indenização pra família agora, a Taylor Swift, ela é bilionária esse show já gerou alguns bilhões nessa turnê também é um escárnio ela não entrou em contato com a... aí beleza aí vou conversar um pouco sobre isso eu também acho que não custaria nada pra ela ela dar uma grana pra família ajudar de algum jeito mas vocês não acham que quanto mais a gente cobra a Taylor não tô dizendo que não é pra cobrar não tô passando pano pra ela mas quanto mais a gente cobra ela dessa questão legal assim, tá ligado não da questão, tipo, sei lá de uma questão... moral de moral essa questão legal quanto mais cobra mais a Ticket for Fun Time for Fun acho que a empresa tá comemorando acho que os dois tem que... isentando eles da culpa isentando eles, é pra eles quanto melhor cobrarem a Taylor Swift melhor pra eles, tá ligado mais eles vão ficar distante da galera, tipo de tomar um processo alguma coisa pode ser, pode ser mas eu acho que os dois tem que tá ali na parada não tipo, tirar de um e o outro eu acho que a T4F tem que ser processada e perder milhões eu acho que ela tem que ser mais responsabilizada que a Taylor não, não, não e a da Taylor Swift teria a gente tá cobrando que algo espontâneo fosse feito entendeu? e a T4F tem que ser punida falando só de marketing da Taylor Swift nesse caso, por exemplo meu, seria fácil pra eles assim que eles também trabalham com internet, né querendo ou não meu, fazer um vídeo com imagens da menina passar no telão durante alguma música sim, 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 sim a galera ia tá todo mundo ovacionando a Taylor Swift agora não custa nada mas algo me diz algo me diz que ela não se importa tanto assim e que ia ter um distanciamento também da situação só que cai do cavalo achando que todo mundo ia aceitar é, eu não sei como que é as letras das músicas dela se teria alguma música ela poderia querer encaixar ali como se tipo, pô mano ou pegar a música preferida dela ó, conversei com a família essa que não tava no set da turnê a música preferida dela eu coloquei imagina quão lindo seria isso sabe, tipo, é um bagulho simples pessoal, tivemos uma fatalidade no show de ontem e nós descobrimos que essa era a música favorita da Ana e só toca isso puta que pariu ia ser maravilhoso não, ela não fez nada nada nothing fucking nothing é muito descaso e eu suspeito que esse descaso não seria o mesmo na Europa eu tenho essas desculpas eu falar isso ninguém falou isso não, mas tá o pessoal concorda com você aqui é você vai me desculpar, mano eu tô cansado de gringo filha da puta olhar pra nós como se a gente fosse menos que eles tá ligado e ele já demorar ela demorou 10 anos pra vir pro Brasil, né agora que ela não volta mais mesmo não vem mais mesmo sabe que ontem coincidentemente nem foi inspirado pela Taylor mas é que vem a ser muito pertinente quando o assunto é arte brasileira ontem eu tava vendo um gringo analisando a bossa nova durante a ditadura falando de Tom Jobim falando de também falando de Chico Buarque ele tá analisando construção de Chico Buarque sobre como eles conseguiam esconder no meio da música tipo a letra não ia passar pela censura então na melodia eles contradiziam o otimismo da letra pra gerar uma estranheza então a letra tá falando que o Brasil é belo mas sabe assim a progressão de acordes tá indo pra um caminho estranho que a pessoa tá ouvindo falando mano ele não tá querendo dizer isso tá ligado e é tipo é tão mano a gente é tão foda a gente é mano a gente é absurdo tá ligado a gente já criou arte musical que influenciou o mundo inteiro tá ligado pô esses dias toda vez que eu tô lá ouvindo o álbum da MF Doom entra aquela lá que ele que é Rage que ele fez em cima de um beat de Bossa Nova que ele fez Bossa Nova vai tomar no cu a gente é muito foda o Ed Livre ele fala quando ele veio pro Brasil a primeira coisa que ele fez foi ratear não né tipo pegar a maioria dos vinils nacionais que ele poderia sabe foi garimpar e tudo pra fazer álbuns lá fora porque e é isso o Taylor o Taylor the Creator também a mesma Tyler the Creator a mesma vibe tem aquele clássico vídeo do Kanye West e o e o Pharrell ouvindo música brasileira pisando aí eu tava vendo esses dias aí um cowboy que reage a músicas tipo country e tal e ele tava ouvindo eu falei disso no programa né não não falou não não falei ele tava ouvindo acho que o Zé Ramalho se não me engano e ele chorou ouvindo o Zé Ramalho sem nem entender a letra tá ligado tipo foda amor de Deus gente a gente é gigantesca a gente é foda não é querer forçar o patriotismo pra tentar se valorizar não a gente é verdadeiramente foda e aí me entristece ver o descaso numa gringuita sem sal dessa querendo tirar um barato com nós aqui é Brasil filha da puta Vandame assim ó Vandame não vem diesel desses Brasil tá ligado viu os carros ah vai viu os carros da Taylor Swift também que foram apreendidos lá né porque tava sem placa sem placa você viu isso buba carros da comitiva da Taylor Swift tamparam suas placas pra evitar que fãs selvagens stalkers fossem atrás mas sem autorização nenhuma eles tamparam as placas aí as companhias de trânsito pegaram e apreenderam eles e ainda certeza que os caras reclamaram olha esses selvagens aí ó caralho vocês não entendem que nós estamos com a Taylor Swift ih fião mostra a placa aí cuzão bagulho é Detran mano caralho tá achapando tá escondendo a placa por quê vai querer dar pinote na Rocan quer aparecer no X Racing vai querer passar 62 no radar de 60 tá querendo meter o louco ah se fuder a Taylor Swift assinando uns boletins de ocorrência na delegacia o PM batendo geral nos caras que tentam dar pinote tá correndo por quê filho documento atrasado essa moto você tirou onde isso aqui é roubo você roubou onde essa moto não roubei não senhor peguei na feira do rolo ah tá pegou né é de pátio é de pátio caralho que raiva que raiva do rolo que raiva do rolo que raiva do rolo Tchau, tchau.